Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Ensinar a você como você pintar sua casca do abacaxi. Bora? Amarelo ouro, amarelo cárdimo, caramelo, verde oliva, verde pântano e branco, tá? Usando amarelo ouro. Esses Vzinhos, eu digo que são os Y, amarelo cárdimo, caramelo, faça com muita calma, muito amor, paciência. Que dá tudo certo. Verde oliva. Tudo pouquinho a tinta, tá? Sem tampar uma tinta a outra, né? O verde pântano, pra nós fazermos essa separação do fundo do nosso abacaxi, da casca, tá bom? Aquele fundo bem escurinho. E o branco, pra iluminar aonde vai sobressair o formato da nossa casca. Eu digo que é aquelas escaminhas, tá? Reforça bem, quando ele secar, você retoca e vai ficar bem bonitinho. Espero ter ajudado. Obrigada, Deus abençoe.